O movimento mais a CNS é um movimento cívico, portanto, um movimento de pessoas. Não é um movimento nem partidário, nem sindical, nem de outra qualquer estrutura, organização. Temos muitas pessoas de vários partidos e várias organizações, nomeadamente organizações sindicais, e a ideia deste movimento cívico, sim, é ser um grito de alerta aposta à degradação a que deixaram o Serviço Nacional de Saúde chegar. Nós vemos cada vez mais, ao longo dos últimos anos e dos últimos meses, uma grande pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, não só pela falta de recursos humanos, mas porque há vozes cada vez mais presentes, digamos assim, que pedem que o Serviço Nacional de Saúde seja entregue, as partes do serviço, ao privado, e aquilo que nós estamos a dizer é que esse não é o caminho, esse não é a estratégia para a política pública de saúde. A estratégia para a política pública de saúde tem de ser investimento no Serviço Nacional de Saúde e tem de ser contratação de recursos humanos àqueles que estão em falta neste momento no SNS. Portanto, estas são as duas grandes prioridades. Agora, aquilo que nós estamos a ver, e o Ministro da Saúde do Menino Pizarro já começou a pôr em prática ao atribuir contratos para fazer partos normais nos privados na região de Lisboa, é uma estratégia que procura precisamente isto, cavalgar as faltas ou os déficits do Serviço Nacional de Saúde para entregar contratos rentistas aos grupos privados de saúde. Isso é uma estratégia da parte dos grupos privados que tem sido levada a cabo ao longo dos últimos anos. Quanto mais contratos destes existirem, mais os profissionais vão ser captados pelos privados, mais ficará o Serviço Nacional de Saúde em penúria e a necessitar ainda de mais contratos. Portanto, isto é um círculo vicioso que nós temos de interromper imediatamente, porque senão aquilo que vai acontecer é com estes contratos para o verão das grávidas que vão parir ao privado, nós sabemos perfeitamente o que é que vai acontecer. Tudo o que é privado, tudo o que é provisório, passa a ser permanente rapidamente. E com os déficits que nós temos no SNS neste momento, vai haver muito espaço, ou criou-se muito espaço para que estes contratos se multipliquem cada vez mais. Temos de interromper isto imediatamente. E temos de investir no SNS e contratar os recursos humanos que estão em falta.